Agora eu fico em doce, 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 doce Agora eu fico em doce, 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 doce Agora eu fico em doce, 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 doce Agora eu fico em doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha CG Você nem me olhava Vazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico Tô na gripe Tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fico em doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher E agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher Quando eu passava por você, na minha CG Você nem me olhava Vazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico Tô na gripe Tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fico em doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher E agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Tá sobrando mulher E agora você vem Tô, 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 Amém.